Começando o programa NPTV Notícias, trazendo pra você a notícia, a informação pra você que nos acompanha. Já vou começar o programa sem enrolação, trazendo pra você a notícia desse trágico acidente que tirou a vida de uma moradora lá do distrito da Platina, Dona Arlete, inclusive. Pra você que está aqui conosco no nosso programa, o acidente aconteceu ali nas imediações da máquina de arroz Gilma, tá? Pra você que nos acompanha perto da Subfit, bem mais precisamente ali na guarita de ônibus ali, tá? Ali no Jardim Bela Vista. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, o repórter Henrique da Silva obteve todas as informações, vai trazer pra gente a partir de agora. E quero lhe deixar e já fazer um agradecimento especial ao Guilherme, Luiz Guilherme Banoarte, lá do portal, tá? No site.com, que cedeu as imagens pra gente trazer pra você junto a essa notícia que você acompanha agora. O acidente aconteceu na noite deste sábado, dia 17, na PR-439. Dois veículos colidiram frontalmente. Segundo informações de testemunhas, o Ford Fiesta estava indo direção Santo Antônio, a Ribeirão do Pinhal, quando invadiu a contramão, vindo a colidir com um palio que tinha acabado de entrar na rodovia. No palio, estavam quatro passageiras, entre elas, duas crianças. Uma de quatro meses, outra de quatro anos. A criança de quatro meses precisou ser socorrida às pressas em estado grave. No Ford Fiesta, estava apenas a condutora, Arlete Potococchi Souza, de 52 anos, moradora do Distrito da Platina. Arlete também foi socorrida pelas equipes do CIAT e do SAMU em estado grave. Na PR-439, no sentido Ribeirão do Pinhal, para Santo Antônio, logo aqui na parte urbana da cidade de Santo Antônio, houve essa colisão frontal entre dois veículos. Um veículo tinha um ocupante só, no outro veículo tinha mais quatro ocupantes. Estão totalizando cinco vítimas. Foi um acidente grave, colisão frontal. Todos os envolvidos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro com risco à vida, que seria o código 3. Dentre eles, duas crianças, uma de quatro meses e uma de quatro anos. Foram encaminhados primeiramente. Aí, na sequência, o CIAT retornou para fazer a abordagem das outras vítimas e teve o apoio também do SAMU na condução para o pronto-socorro. Arlete teve perfurações nos pulmões, foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Arlete faleceu na noite deste domingo, dia 18, e seu corpo foi sepultado nesta segunda-feira. Arlete faleceu na noite deste domingo, dia 18, e seu corpo foi sepultado nesta segunda-feira.